Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Carmo Carolina Ferreira, e nesse vídeo eu vou passar pra você 5 plantas naturais que podem te ajudar a engravidar rápido. Então preste muita atenção neste vídeo, e no final desse vídeo vou falar um remédio caseiro, secreto que me fez eu deixar de ser tentante, e se você está ainda nessa vida de tentante, eu tenho certeza que o conteúdo do vídeo vai te ajudar a acabar com isso. Mas antes de iniciar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam e deixem o dedo no like, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue para mais mulheres, que sonham em ser mamães, e isso vai ajudar todas. Então deixa de enrolação e bora para o conteúdo. Algumas plantas medicinais como ashwagandha, agnocasto ou maca peruana podem ser úteis para quem quer engravidar rápido, e tem encontrado alguma dificuldade. Todas essas plantas melhoram a circulação sanguínea e regula a produção hormonal, mas também fortalece o organismo e combate situações de depressão e estresse, podendo agilizar o processo das mulheres que sonham em engravidar rápido. As plantas apresentadas aqui nesse vídeo, podem ser encontradas em lojas de produtos naturais, e lojas de suplementos naturais, por exemplo. Então vamos para a primeira planta do vídeo. Agnocasto. O agnocasto é uma planta com um vasto histórico de uso em vários tipos de problemas no sistema reprodutor, sendo principalmente importante e eficaz, para aumentar a produção do hormônio luteinizante, que é o hormônio que desencadeia a ovulação e o desenvolvimento do corpo lúteo, facilitando a ovulação, a produção de óvulos maduros, e assim te dando grandes possibilidades de engravidar. Por esse motivo, esta planta pode ser usada por mulheres que têm algum distúrbio na fase lútea do ciclo, por exemplo. Segunda planta. Ashwagandha. Esta é uma planta muito utilizada na medicina tradicional indiana, que tem vários benefícios para a saúde, incluindo a saúde reprodutora do homem e da mulher. No caso da mulher, a ashwagandha parece ser bastante eficaz no regulamento hormonal, promovendo um melhor funcionamento dos órgãos reprodutivos, sendo até muitas vezes usada em mulheres que já tiveram vários abortos para fortalecer e melhorar o útero. Já no caso dos homens, esta planta parece melhorar a formação dos espermatozoides e melhora a qualidade do semen, devido ao seu alto valor, alto valor nutritivo e antioxidante. Terceira planta. Chattavari. Não muito conhecida, mas essa planta é muito eficaz, para as mulheres que buscam engravidar rápido, além de ser uma planta com efeito afrodisíaco. A chattavari, é conhecida como asparagus racemosos, tem poder adaptogênico que ajuda a equilibrar a produção de hormônios, principalmente nas mulheres, regulando a produção de óvulos e espermatozoides de maior qualidade. Ao mesmo tempo, esta planta também nutre os órgãos reprodutivos, especialmente na mulher. Quarta planta. Savpalmeto. O Savpalmeto pode ser usado tanto em mulheres como em homens, porque contém muitos ácidos graxos e fitoestrogênios que promovem o correto funcionamento dos ovários, principalmente em mulheres com síndrome dos ovários policísticos, além de atuar sobre a produção de espermatozoides e a saúde dos testículos no homem. Quinta e última planta. Macaperuana. Macaperuana é um potente adaptogênio natural que ajuda a combater o estresse, além de equilibrar a produção de hormônios nas mulheres. Também contém muitas vitaminas e nutrientes importantes para a gravidez, nutrindo o corpo da mulher para receber uma gestação. Um dos principais efeitos da macaperuana é o de equilíbrio hormonal, já que ele tem efeito de reposição dos hormônios. Nas mulheres, ajuda a equilibrar os níveis de estrogênio e progesterona que são fundamentais estarem regulados para que a mulher consiga engravidar. Para elevar e aumentar o efeito destas plantas sobre a fertilidade, é recomendado consumi-las sob a forma de suplementos, evitando-se fazer o tratamento com chás. Por esse motivo, é muito importante consultar um fitoterapeuta ou outro naturopata com conhecimento em fitoterapia para adequar a posologia. Mas lembrando que essas plantas não é o tratamento definitivo para quem deseja engravidar rápido, e como eu disse no início do vídeo, vou falar o remédio caseiro que me fez deixar de ser tentante em apenas um mês de uso, e esse remédio é um tratamento 100% natural. Quem me ajudou e vem ajudando milhares de mulheres a realizar o sonho de ser mãe e deixar de ser tentante, é muito frustrante olhar para a cara do seu marido sabendo que não pode dar um filho para ele. Eu já passei por isso e sei como é horrível, então vou estar deixando o link do tratamento natural que sempre indico aqui nos vídeos, na descrição e nos comentários desse vídeo. Espero que o conteúdo do vídeo de hoje tenha ajudado vocês, deixe aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, e se for nova ou novo por aqui, se inscreve e deixe seu like. E até o próximo vídeo, um abraço que... E aí E aí Obrigado.